Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Por Dentro das Redes. Eu sou o professor Marcelo Conterato e hoje vamos dar continuidade na nossa série de vídeos sobre o protocolo de roteamento AIS-IS. No vídeo de hoje, vamos fazer uma comparação entre o AIS-IS e o OSPF, onde será possível verificarmos as semelhanças e também as diferenças entre esses dois protocolos IGPs. Começando pelas semelhanças entre os protocolos, ambos são protocolos IGPs, ou seja, Interior Gateway Protocols. Eles distribuem informações de roteamento entre os roteadores que pertencem a um mesmo sistema autônomo. Ambos também suportam CIDR, que é o conceito de roteamento entre domínios sem classe, VLSM, que é a máscara de sub-rede de tamanho variável, ambos suportam autenticação, ambos suportam múltiplos caminhos. Alguns dos dados que nós vamos discutir no vídeo de hoje foram retirados do draft da ETF de 2006, de autoria de Manaf Batia. Já quando a gente fala em diferenças, o que a gente tem de diferenças entre os dois protocolos? O AIS-IS organiza o domínio em duas camadas, conforme nós vimos em vídeos anteriores. Já o AIS-IS tem o seu design focado em área de backbone, o que a gente conhece como área zero. O peering do AIS-IS é mais flexível que o do AIS-IS. Por quê? Porque a gente tem o tempo de hello, os intervalos de interrupção e as máscaras da sub-rede, e eles não precisam corresponder. O AIS-IS seleciona um DIS, que nós vimos nos vídeos anteriores, o Designated Intermediate System, que vai ser o único que pode ser antecipado. Já o AIS-IS vai eleger o conceito de DR e BDR, Designated Router e Backup Designated Router, que no caso do AIS-IS não pode ser antecipado. Falando um pouquinho então da terminologia de áreas do SPF, o que a gente tem? O SPF tem um conceito de áreas, onde eu tenho a minha área Backbone, eu tenho um roteador que eu chamo de ABR, o meu área Border Router. Eu tenho um roteador que eu chamo de ASBR, Autonomous System Boundary Router, que é um conceito totalmente diferente. do que a gente vai encontrar no AIS-IS. No AIS-IS, quando a gente fala de áreas, o que a gente tem? A gente tem um conceito de subdomínios. A gente tem nível 2 como subdomínio, a gente tem uma área de nível 1, a gente tem routers de nível 1, 2, que a gente chamou no vídeo anterior de L1, L2. Mas o nosso AIS de fronteira, ele pode ser então qualquer roteador que a gente chama de IS, qualquer Intermediating System. Uma coisa importante em relação ao AIS-IS, ele não tem o conceito de área Backbone. O Backbone, no AIS-IS, ele é uma coleção contígua de roteadores de nível 2. Outro detalhe bem importante aqui, quando a gente compara ambos os protocolos, são o formato dos cabeçalhos, em quais camadas eles são implementados. Então, no caso do AIS-PF, ele usa o protocolo IP, tipo 89, como transporte. Então, ele é encapsulado lá no cabeçalho IP. Já o AIS-IS, ele está encapsulado diretamente na camada 2, nós vimos no nosso primeiro vídeo. Então, o AIS-IS, ele é encapsulado entre o cabeçalho Ethernet, né? Eu tenho o cabeçalho do AIS-IS, eu tenho os meus dados do AIS-IS, e no final eu tenho o meu FCS, a minha checagem, a minha verificação de dados, na camada 2. Aí a gente entra num ponto bem interessante, né? Que é uma discussão, qual protocolo eu vou escolher quando eu falo em provedor de serviço. É uma discussão que dá bastante pano pra manga. O que a gente tem, então? O SPF e o AIS-IS, ambos usam o algoritmo que dá extra, né? O SPF, eles exibem as mesmas propriedades de convergência. O AIS-IS, ele é menos implementado em plataforma de roteadores. O AIS-IS, ele é executado na camada de enlace de dados, conforme a gente viu lá nos cabeçalhos. Já o AIS-IS, ele é executado na camada de IP, na camada 3. E aí vem uma pergunta que meus alunos sempre fazem quando a gente discute o AIS-IS, né? Por que que a maioria dos ESPs tendem a usar o AIS-IS? Isso tem muito a ver com o motivo que o AIS-IS é tão pouco ensinado nos bancos acadêmicos. Nas disciplinas de graduação, por exemplo, muito pouco se vê falar do protocolo AIS-IS. A gente fala muito mais do AIS-IS. E aí a gente vai entender um pouco o porquê disso acontecer. Isso acaba sendo muito um fato histórico, né? No início dos anos 90, a implementação do AIS-IS da Cisco, ela era muito mais sólida do que a implementação do SPF. Logo, naturalmente, os provedores de serviço preferiram usar o AIS-IS. As principais implementações que a gente tem do AIS-IS eram mais ajustáveis que as implementações equivalentes do SPF. Isso lá no início dos anos 90, né? Com o avanço do tempo, a gente teve uma mudança nesse cenário. A implementação inicial lá do SPF dos roteadores da Cisco, ela foi substancialmente reescrita, foi melhorada. Agora ela está bem competitiva em relação ao AIS-IS, em recursos e também em desempenho. O que acaba acontecendo? Os fornecedores de roteadores que desejam uma fatia desse mercado de SP, eles precisam de uma implementação de AIS-IS tão sólida e flexível quanto a implementação que a Cisco fornece. Por isso que a gente tem, nos backbones das grandes operadoras, uma preferência de uso pelo AIS-IS. Então, como que a gente escolhe, como é que a gente vai escolher esse IGP? O AIS-IS ou o SPF? Eu costumo dizer que a melhor resposta vai ser depende. O que a gente tem? Com o SPF, nós temos um projeto de rede mais rígido, porque todas as redes têm de ter o core na área zero, né? Então, o SPF, ele tem esse conceito de área backbone, com sub-áreas distribuídas ao redor, orbitando essa área zero. O SPF, então, é mais adequado aos ISPs com o core central de rede de alta velocidade, que acaba ligando pops regionais. Já o AIS-IS, ele tem um design mais simples de dois níveis, conforme nós vimos nos vídeos anteriores. Os roteadores L2, eles devem ser conectados através do backbone. Então, o AIS-IS, ele é mais adequado aos ISPs com redes mais exigentes, por causa da infraestrutura diversificada. Ele acaba não se adequando ao modelo core central do SPF. O AIS-IS também é mais flexível que o SPF, porém, é mais fácil da gente cometer erros na sua implementação. E aí, uma última consideração aqui, em relação ao AIS-IS, ele é, como a gente viu, executado na camada de enlace de dados. Então, tem um ponto bem importante aqui. Não é possível atacar esse protocolo IGP usando IP, como acontece lá com o SPF. Outra coisa é o esquema de endereçamento, que a gente viu, o NSAP e o AIS-IS, ele evita dependências no IP, como acaba acontecendo lá com o SPF. E também, como a maioria dos provedores de serviço, eles usam o AIS-IS, os principais fornecedores de roteadores tendem a aplicar novos recursos de otimização antes de serem adicionados ao SPF. Talvez aí um dos motivos que a gente falou da preferência do uso do AIS-IS no backbone das grandes operadoras em relação ao SPF. Gente, então, foi bem uma breve comparação entre esses dois protocolos. Para a gente fechar, então, essa parte mais teórica aí do AIS-IS, é importante que a gente entendesse um pouquinho da comparação com o SPF. E aí, no próximo vídeo, nós vamos fazer um hands-on com o protocolo AIS-IS. Aí nós entramos na fase dos laboratórios. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não esquece de te inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho